Yes, baby! E não saia disso, de ir encostando. É, bicho! Aí o cara, eu falei, você tá entendendo o que ele tá falando? Eu falei, não, não tem. Você ganha ele pelo gesto. Deixa eu ver esse microfone. Não, é o microfone. Então, yes, baby, yes, baby. E também tinha um negócio da afinação do violão do Babulina, não tinha? Que é diferente? Afinação que... Que ele afina do jeito que ele quer, o Coins Johnson foi dar um acorde, hein, what's that? Não entendeu nada ainda, parece que ele não entendeu. Ele ficou surpreso, não chegava de jeito nenhum. Aí eu falava pro Fritz, Fritz, dá uma explicação. Falei, não, aí o Fritz falou, não, o Jorge tá aí, o Jorge que passa pra ele. Falei, mas o Jorge naquele, dele não. E eu te ria com aquele sorriso meio... Deixa pra lá, dizendo que tá bom. Deixa pra lá, dizendo que tá bom. Tá bom demais. Olha aqui, e o tempo do Laboeme? Tem saudade do Laboeme? Ô, Jô. Desculpa, eu vou perguntar assim, mas tô vendo um catatau lá de... Quantos anos você tem, menino? 21. 21. 21. Olha ele fingindo que é tímido lá. É, ele fala que é tímido, agora sim de namorada. Uma loucura. Posso perguntar com que idade você tem? Desculpa a minha indiscrição. E te respondo com o maior orgulho, Jô. 6.1. Que beleza. 6.1, Jô. Com o maior orgulho. Agora. Eu vou te falar. Jô, deixa eu te falar uma coisa muito importante. 6.1, que ainda dou a minha estamancada. Tá certo? Tô bem. E o Bira, o Bira se esmaldando, ele que tá longe da estamancada, já tá chegando na chinelada, morrendo de rir. Aliás, você cantou esse ponto aqui, o Bira quase bolou no Santos, cê viu? Eu sei disso, mas perfeito também naquela área ali, né, Bira? É. Mãe menininha do Cantuá, mãe menininha. É filho de... Xangô conheça. Xangô, perfeitamente. Mas eu não sou filho de Ogum, não. Jô, você tá lembrado, quando o Mocotó esteve aqui no seu programa, eu entrei lá no seu cabalito, nós conversamos. É? O quê? O que fazemos? Nós entramos, eu, principalmente eu e o João, e eu falei, Jô, você é filho de Ogum. Mas deve ser, jogou buzo, jogou... Não, mas eu, só no olhar... O que é só no olhar? Ah, mas eu contentei... Você é de ser farsante? Não, Jô, eu penetro diretamente no seu pensamento e vem trazendo. Ah, meu Deus. Olha só, como é... Quem foi que criou a expressão do Mocotó, quando passavam as meninas? Como é que é isso? Você tá fazendo uma coisa tão importante... Hoje eu tô fogo. A Daniela, dá lá o Mocotó dela. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Mocotó. Agora você vê bem como eram as coisas. Na época, quem começou com esse negócio, que belo Mocotó, eu e Jorge Bem. Porque o pessoal aqui em São Paulo não sabia o que era Mocotó. Pensou, que fosse o Mocotó de boia, essas coisas. Não, 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 tá errado, não é isso aí não, bicho. E tinha uma menina que tinha um baita de um Mocotó sentado ali, ao nosso lado. Eu falava assim com ele. Falei, babula, dá uma sacada, que belo Mocotó que tem essa neném, bicho. E ela ria, mas não sabia que era. Mas sabia que era legal. Sabia, claro, evidente. E depois ficou suicidíssimo. E o Nereu, e o Nola Boemi, qual é a música que mais pediam? Tinha aquele chefe que chegava e pedia a mesma música sempre? Tinha. Quem, 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 por exemplo? Cito Mendes Caldeira. O Cito? Cito, grande amigo meu. E o que que o Cito pedia? O Nereu, ronda. Falei, mas de novo. Ronda? Ronda. De noite eu vou da cidade a te procurar. Aí eu não queria cantar ela tudo. Eu pegava o pandeiro e fazia assim, ó. Aí voltava e falava, não, Nereu, você não cantou ela tanto? Ah, sim, eu vou cantar de novo, pode deixar. Ele pedia dez vezes a mesma música. Aí depois, ele é muito amigo de Julinho Mesquita, né? É. Aí Julinho Mesquita senta. Nereu, depois você dá um pulinho aqui, senta aqui do meu lado de novo. Falei, Julinho, vamos fazer o seguinte, para poder ficar melhor, senta aqui ao lado do Cito que eu vou cantar Trem de Luxo. Porque Julinho Mesquita também só queria ter... E o Trem de Luxo parte para inventar a minha... Cantava por dentro de tudo, né, Jô? Então ele falou, pô, Nereu, você canta bem essa música? Eu falei, canta, Julinho. Mas se eu não cantasse, a panela lá em casa não fazia fumaça, né, Jô? Ah, não fazia fumaça. Falando em panela. Hoje em dia... Hoje em dia, além da panela, o que faz fumaça lá é o balde também, né? Oh, agora que eu... Ah, perfeitamente. Cadê o balde, Jô? Traz aí. Então esse balde aqui. Zô. Olha só. Isso aqui é um balde. Olha aí. O que você faria com esse balde, Jô? Nada. Não, 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 Jô. Você é um tremendo de luxo, consagradinho. Não sei, não sei. Não faço a menor ideia. Não tenho ideia, Jô. É? Tá chegando por aí. Tá chegando aí. É isso, né? Exatamente. Mas o pandeiro... Eu só tô com bom gol. O pandeiro é muito difícil. Eu vou fazer... Tem que coordenar demais. Eu vou dar uma coordenada só pra você sentir. A pegada que eu faço aqui no pandeiro, provavelmente eu vou fazer aqui. Vocês estão vendo aqui. Eu não gosto de mentira. A opção de parafuso, né? Deixa eu ver por dentro de um... É parafuso mesmo, né? Sim. É mais conhecido como fosse rebite. 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 Fotografa, por gentileza. Ai, que linda! Ai, que linda! Agora, evidentemente que é muito mais o visual dele, né? Filho, não tem a dúvida. Aqui, Antônio, no programa de rádio fica igual ao pandeiro. Fica, fica, meu filho. Agora, no visual... No visual, ele cresce, não cresce. Ele vai inventar um negócio ali, legal. Não, faz no pandeiro a mesma coisa lá. Vou explorar mais um pouco. Doitha Lira. Seja conselha, amor. Tchau, Lira. Tchau, Lira. Tchau, Lira. E no quinto bloco vamos ouvir de novo o Nereu. E no quinto bloco vamos ouvir de novo o Nereu. Amor, amor é só pra dar, é só pra dar não é pra vender. A minha mão é vermelha do Norte e eu vou ter pra valer. Desgraça, calma a boca de desgraça. Eu vou ter pra valer, eu vou ter pra valer. Você vai fazer um negócio, seu nome é Belarmino? É Belarmino, quando está dormindo está acordado. Então deixa eu falar, está acordado e está dormindo. Escuta aqui. Nós estamos fazendo isso aqui pra levar ela pra Goiânia. Então você vai fazer uma música aí rimando com Goiânia. Vamos ver. Goiânia, Goiana que não é Goiás. Aqui eu tô cantinho que eu não esqueço mais. Goiás e só tem mulher bonita. Eu quero falar pra você. Todo mundo diz que eu agisto. Aqui no pé de manga que todo mundo fala. A minha voz não é de alegria. Quando eu chego eu boto é pra dizer. Eu não sei assinar meu nome. Mas eu conto é pra você. Eu boto é mesmo é pra doer. Amor. 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 É demais. Agora faz uma saudação pro povo de Goiânia. Uma saudação pro povo de Goiânia. Um dia vai voltar aqui. Aqui não é lugar fraco. É lugar de muita pobreza. Mas tem muito arroz. Meu demais. E tenho tristeza. Eu conto com você. E você conta comigo. Amor. 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 Valeu garoto. Valeu boi. A fazenda é nossa. Tá certo. A vaca foi pro brejo e o jacaré comeu. Ótimo. Até. É. E aí é o chifreudinho ali ó. Esse você canta grosso e canta fina. É. A minha voz agora é potente. Agora quando eu quero falar uma música é coisa e... rapaz. Ótimo. 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 E o toque toque DJ. Toque toque. Toque toque DJ. Toque toque demais. Esse toque é. Já não vale mais. Toque toque DJ. Esse toque não vale nada. Esse toque é bom. Quer conheça a sua imagem? Ai amor. Ai amor. Ai amor. Ai amor. É. Jovem bom dia. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre religião. É. Você acha que o mundo vai acabar antes do ano 2020 ou depois? Nem antes nem depois do ano 2020. Você tem uma previsão de quando vai acabar? Ah. Eu acho que nunca acaba não. No meu modo de pensar o mundo nunca acaba. O que pode acontecer é uma... Uma guerra talvez nuclear. Mas... Acaba parte das pessoas. Outras sobrevivem. Então você acha que as gerações vão sempre continuar existindo? Vão sempre aumentando? Não vão diminuir não? Ou terminar ou acabar? No meu modo de pensar sim. Continua a existir. Não vai acabar pra... Pra... Começar outra. Essa continua. Só que pequena parte. Tá bom. Obrigado. Senhora licença. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre religião. O senhor acredita que o céu ou o inferno existem? Rapaz... Eu acho que o Jesus Cristo é tão bom. Que nós já vivemos aqui num céu. Que você observa o seguinte. Um olho me basta. Eu tenho dois. Eu com um braço, eu vivo bem. Tenho dois. Uma perna, eu boto uma amuleta. Tenho duas pernas. Eu tenho um cérebro. O que que eu quero mais? Eu já vivo num céu. E então... O que eu tenho é que me aprimorar pra alcançar o verdadeiro céu. Então o senhor acredita que o céu não existe? Não. O céu existe. O inferno não existe? O inferno é aquilo que está dentro de você. São reflexos de tudo que você faz, das suas atitudes. É... Aquilo que você compra com as suas atitudes. Este é o verdadeiro inferno. Certo. Muito obrigado. Vou continuar com o senhor aqui. O senhor acredita que exista céu ou inferno? Acredito nas duas coisas. No céu e no inferno. O céu... É o... Avalizo o que ele disse. É... Aqui. Se você foi bom. Se você é bom. Se você é honesto. O céu existe pra você e pra todos. E o inferno, quando você é desonesto, desonrado, cumpre sendo aqui. Agora existe alguma coisa superior ao céu e ao inferno que nós vivemos aqui. Chama-se Deus. Nós vamos fazer uma pergunta sobre religião pra você. Sim. Você está vendo essa imagem de santo aqui. Eu vou te perguntar. Você acredita em santo e que ele faça milagres? Sim. É possível. É... Eu sou franciscano, né? E vendo essa imagem de São Francisco, eu acredito assim que... É... Através dos santos, a gente pode... É... Chegar mais perto de Deus, né? Eu acredito assim. É... Existe um versículo na Bíblia que diz que... É... Em que Jesus diz que só através dele você vai ao Pai. Então, como você explica que através dos santos, você pode se aproximar de Deus? É... Eu vou responder assim, de modo mais concreto, né? Eu diria assim. Pra você... Chegar até o presidente, Você precisa de vários intercessores, né? Você precisa... É... Chegar ao seu assessor, ao seu secretário, pra depois você chegar ao presidente. Do mesmo modo, eu vejo assim, na religião, né? A gente precisa de certos intercessores pra chegar mais perto de Deus. Bem, mas... É... Existe um versículo que diz... Em que Jesus diz que... Ninguém vem ao Pai, se não por mim. No caso, o único intercessor não seria Jesus? Somente Jesus? Sim, eu acredito que é Jesus. E por fato da gente... Pelo fato da gente... É... Acreditar num santo, não quer dizer que Jesus... É... Deixa... Deixa da gente louvar Jesus. Eu acredito assim. Tá... Muito obrigado, né? Aqui uma pesquisa sobre religião... É... Você acredita que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou? Ô bicho... Se ele morreu na cruz... Se ele ressuscitou, eu não sei, ó... Que existiu... Eu sei... Eu boto fé que existiu. Mas... Se isso aconteceu, você não tem certeza? É... Não tenho certeza. Tá ok... E se a Bíblia te dissesse que... Isso aconteceu... A Bíblia dizendo, você acreditaria? É... É o seguinte... Tem um monte de livro aí, né cara? Cada um fala uma coisa... Agora... Se é Bíblia... Se é outro livro... Sabe... Eu não sei... Eu acredito na força superior... De livro... De... Religião... Esse negócio... Eu não boto muito... Tá ok... Muito obrigado, viu? Beleza... Ô chefe, bom dia... Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre religião... Sim... O senhor acredita que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou? Por nós morreu sim... Acredito sim... Tá ok... Muito obrigado, viu? Bom dia... É... Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre religião... É... Você poderia responder se você acredita na... Naquela história de criação sobre Adão e Eva? Ah... É... Sei lá... Pra mim parece assim... Um... Um mito... Tipo um mito assim... Uma lenda, né? Não sei... Como aqueles contos de... Contos da Grécia? É... Deve ter sido, né? No começo do mundo alguém existiu, né? Pra começar, né? Deve ter existido mesmo Adão e Eva... Tá ok... Obrigado, viu? Pesquisa sobre religião... Você acredita na história da criação de Adão e Eva? Olha... É... Eu acho meio suspeito... Em relação a Adão e Eva... Eu não tenho assim uma... Assim... De dar uma opinião definida pra você num momento assim... Eu não... Não tenho... Não... Não posso dizer uma coisa dessa pra ser assim... E você tem alguma opinião de como foi a criação? Como foi o começo da criação? Ah... Eu... Rapaz... Eu acho que... Talvez seja através da água... Que surgiu... Vida... Agora eu não sei... Vamos supor... O ser humano eu não sei... Eu não tenho assim... Não sei... Tá ok... Muito obrigado... Você se considera uma pessoa pecadora? Pecadora não... Eu creio que... Eu acredito em Deus... Não sou uma pessoa muito religiosa... A ponto de frequentar o templo e tudo mais... Mas não me considero uma pessoa pecadora, né? É... Pra você não se considerar... Considerar uma pessoa pecadora... O que que você considera ser pecado? Não... Eu acho que tudo aquilo que você faz... Tendo a convicção que tá fazendo certo... Eu acho que não é errado... Não é pecado... Agora quando você já... Faz uma coisa pensando... Se tá cometendo um erro ou não... Então você corre... Corre justamente... Essa de ser pecado... Porque tá cometendo uma coisa que tá errada... Ok... É uma religião... De religião... O senhor acredita que o demônio existe? Não... Não acredito... A senhora acredita no bem e no mal? Acredito mais no bem do que no mal, né? Mas se o senhor acredita que o mal também existe... O que que é o mal? O mal isso é uma coisa que... Essa resposta fica no ar... Porque aí ninguém... Acho que ninguém pode responder essa pergunta, né? Porque o mal... Existe o mal... Existe o mal... Existe o bem... Mas existe aquela diferença entre o mal e o bem... É uma espécie de uma separação entre o mal e o bem, né? A coisa que você citou aí sobre o demônio satanás, né? Eu não acredito... Às vezes a pessoa... Vem na mente da pessoa... Ah, eu tô por conta do satanás, tô isso, aquilo... Mas não existe, não... Coisa da carochinha que foi a CD, né? Gostaria de saber se você acredita que esse demônio existe ou não? Não... Não... Não? Obrigado, viu? E na rua Lagoas... Na cidade de Gurupi... Ali tá o carro da Leia que trouxe a gente até aqui... Parece até que rimou... Aqui é o carro do Saulo... Que nos levou até... A ilha das Bananas... Bahamas... Quer dizer, Bananal... E ali estão as meninas brincando com... Quem que é? Cadê o Paulinho? Olha lá o Paulinho lá... O Paulinho aí... Aí, ó... O Paulinho aí outra vez... Esse é o Paulinho... Muito bem... E o Levi... E o Levi já se ajeitou ali... Pra ver uma corrida de carro de automóvel... Como é que é? Fórmula 1? Chumaca... Chumaca? E caiu a Chumaca... Esse quarto aqui é o da Lídia do Saulo... Foi aqui que a gente dormiu esses dias todos... E aí, Taísa comendo... Como come, gente? Que que é isso? E aí, ó... Preventura, ó minha alma, feita o seu dinheiro a mim. De um novo mal que me corre, vem e for a sair. Eu sou sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem outro dia. As ondas atendem ao meu mandar, só cegar. Seja o encapelado mar, a ilha dos homens e o gênio do mar. Tais águas não podem a não tragar, que eleva o Senhor, rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, só cegar, só cegar. Com bosta estou para vos salvar, sim Senhor Senhor. Com bosta estou para vos salvar, nunca me deixou. Nunca me deixou, nunca me deixou. Pois ele mesmo comete, nunca me deixou. Nunca me deixou, nunca me deixou. Pois ele mesmo comete, nunca me deixou. Eu queria saber de você como é que foi lá na Ilha das Bananas Havaianas, quer dizer Bananal. Como é que foi lá na Ilha das Bananas Havaianas? São Antônio era um poceiro da Ilha do Bananas Havaianas. Tiraram ele lá de dentro, botaram ele para fora, deram uma faixa de terra. Daí que está lá no Rio e já vai. Aí ele queimou lá. Fez uma queimada lá no fogo danado que parecia um fumo de Sodoma e Gomorra. Passando por cima lá assim. Mas foi até bom porque refrescou um pouco o rio Javaé. Eu estava pescando todo mundo com o olho vermelho. Todo mundo chorando, não sabia se era de alegria ou se era de fumaça. Aí o homem lá, com a voz muito grossa, se fosse da minha igreja, se fosse crente, eu ia cantar o baixo lá. Aquelas notas bem profundas. Ele é baixo. Agora me diga outra coisa. Sim, senhor. O que é que você viu? Está no meu cabelo. É porque tinha parecido que tinha... Você estava passando assim um gel e deu um furacão por trás e jogou tudo assim. Ficou parecendo aquele repolho assim. Não abriu direito. Não foi lá. Isso foi aqui. A Isa que... Foi aqui? E aí? A menor rio foi aqui mesmo. Por que você deu tanto meu cabelo naquele dia? Me explica. Ele falou. Mas ele passou um furacão de trás para frente. E como é que o Monsaldo estava se comportando lá? Lá onde? Lá na Ilha, hein? Lá na Ilha, hein? Ele estava sempre cansado dessa. Estou cansado dessa. Não me ajuda nada aqui, ó. Tem que ir lá pegar o Paulinho, tem que atravessar a mulher de canoa, passar o outro lá para o outro lado. Tem que botar a lona, tem que preparar o sermão do domingo, partindo, tudo para o lado. Aí o João começou a... Cortou de noite lá com o carangueja. Embaixo dele mais a patroa. As capivaras lá. Salve! 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 Philip! Salve! E o Salve! Foi mesmo, tinha capivara, estava lá puçando na amostra que eu estava vendo lá no barraco mesmo. Não, e o bichinho que as opiniões vocês lá estavam andando debaixo da minha coisa. E eu dobrei isso aqui, esperei ele entrar, e quando ele entrou, e quando ele entrou, acabou o barulho. Você vê a doca saiu lá no Japão uma hora dessa. Não, debaixo, não, debaixo da... É na areia, ele é na areia, ele é da veterinaria, ele é da veterinaria, ele parece carangueiro. É patinho, velho, tudo lá acende, ó. Você viu que engraçado aquela mulher falando que a barriga da menina estava quebrada. A menina estava com a barriga quebrada, só que a menina estava com a barriga quebrada. Você sabe o que significa isso? A barriga quebrada, quando come demais, aí fica distendida. Como é que ela chamou o neto dela? Filho de o quê? Ah, é? Filho de... Mandi com a raia. Filho de mandi com a raia? Mandi com a raia. Eu fiquei imaginando, meu Deus, é... Deve ser um trem que fez demais, mandi com a raia. Ele tem três anos, né? Três anos. O que queres que eu te faça? E o Levi respondeu. Da minha vitória pra depois perder. Da minha vitória pra depois. Da minha vitória pra depois. E o Johnny, e o Johnny quando pescava no peixe. Vamos cantar essa pessoa, aí tá, não sei o que tá, aí tá. Aí diz aquele dia aí, aí tá, aí tá. Johnny, Johnny. De, de, de Jones. Johnny. J-O-N-E-S. Não, é de, de, onde? Johnny. Tem essa no final? Você é uma dele? Não, tem não. Aline, fala alguma coisa ali, Aline. Fala lá, Aline. Fala. Você fala igual assim. Fala, meu nome. Olha, eu tô me divertindo aí com esse copo. Pronto. Vai gravar? Vou cantar. Vai gravar. Vai ver...